Oração de proteção de São Patrício Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade santa, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador e da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo no seu batismo, pela força da crucificação e do seu sepultamento, pela força da ressurreição e a ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas provisões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bens aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, a luz do sol, o clarão da lua, o esplendor do fogo, a pressa do relâmpago, pela presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra e a solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a empurrar, pela força de Deus a amparar, pela sabedoria de Deus a guiar, pelo olhar de Deus a vigiar o meu caminho, pelo ouvido de Deus a escutar, pela palavra de Deus a falar, pela mão de Deus a guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hóstia de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe ou perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a que me protegem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e a minha alma, contra os encantamentos de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e de magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guardai-me hoje, contra o veneno e contra o fogo, contra o afogamento e contra o ferimento, para que eu possa receber e desfrutar da recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos os que falarem de mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força e pela invocação da trindade santa e pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Patrício, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.